GAMERS FOREVER GAMERS FOREVER Eu também avisei no meu canal do Youtube Que nós ganhamos um prêmio blogueirama Como melhor blog de games E nós vamos ganhar um selo Para botar lá no canto do blog Só que esse selo está demorando bastante E para quem não se lembrava desse selo Que eu falei que ia ter no blog Ele vai ter sim Está demorando porque tem mais de 100 selos Para o pessoal fazer Então vai demorar Eu acho um pouco Para eles entregarem E mandarem para o nosso e-mail Mas eles já falaram que Que vamos mandar sim E pediram lá para a gente escolher o selo Que a gente queria e tal O tipo de selo Já falou para eles mandarem o selo Quando puderem Já falamos com eles Que escolhemos o selo E agora só estamos esperando eles Nos mandarem pelo nosso e-mail Então só para avisar Para vocês que nós vamos ter Um selo lá no blog ainda Como melhor blog de games Pelo blogueirama Eu não sei se eu vou ter As estatísticas De quantos votos nós ganhamos Se nós não tivermos Infelizmente Eu vou poder passar para vocês Mas se nós tivermos Com certeza eu vou falar para vocês Quanto votos nós ganhamos Nesse prêmio Outra coisa Como vocês puderam Ver aí Ultimamente Alguns dos meus últimos vídeos Saíram com uma tela No centro do vídeo do Youtube E isso é uma bosta Porque pô Até várias pessoas falaram assim Ah nem liga por causa disso Não sei o que Tá bacana mesmo assim Mas pô é chato Você ver a parada lá Bem no centro da tela E as borras todas pretas no vídeo É bem mais bacana você ver ele Em tela cheia né Quem tem monitor widescreen Vai ver até lá no meio Quem tem 4x3 vai ver normal E eu queria avisar para vocês Que o problema disso Eu acho que eu já resolvi Então eu vou testar em alguns vídeos Aqui para frente né Eu vou testar E vou ver se vai dar certo Se der certo Eu faço um outro vídeo Desse mais para frente Falando sobre outras coisas E também boto isso no meio Falando que Eu Consertei isso 100% já e tal Mas está quase 100% De certeza que vai dar certo Nos meus vídeos agora A parte daqui para frente Vão estar todos em tela cheia Não vai sair mais nenhum em tela pequena Espero né Que com esse jeito que eu dei aqui Com esse jeito que eu dei aqui Espero que saia em tela cheia O resto dos meus vídeos É Outra coisa que eu queria falar com vocês É Como vocês acompanharam aí Eu fiz uma unboxing do meu PES 2011 Original De PC né É Então Eu falei para vocês lá Que eu ia fazer vídeo de modo online Papapá Ensinar a entrar no modo online e tal Eu pretendo fazer isso mesmo É Mais para frente né É E Eu tive problema para entrar no modo online Que eu vou citar no meu vídeo comentado também né Meu vídeo comentado não Meu vídeo explicando como entrar no modo online E Tive problemas com isso E Quase desisti Já estava quase mandando Já para o quinto do inferno Esse jogo E já ia mandar de volta para a loja Só que Eu consegui resolver E até hoje Estou Jogando De bem com a vida Muito, muito, muito bom O modo online do PES E Provavelmente O PES 2012 Novamente Vou comprar ele original E Espero comprar Ele também Para o meu PES 3 né Que Eu ainda quero pegar esse ano E com certeza Comprando meu PES 3 esse ano Eu vou comprar o PES 2012 também Para jogar online com a galera Na PSN É Bom Mas não era isso que eu queria falar né Eu queria falar É que Quem tem aí O PES 2011 Original Para PC E quiser jogar comigo Ou Com qualquer É Não vou falar com qualquer outra pessoa né Quem quiser jogar comigo E Se comunicar melhor e tal Arrumar partidas Sei lá É Eu fiz uma comunidade Dentro do PES né Óbvio Não é uma comunidade de Orkut Nem nada Dentro do PES Eu fiz uma comunidade Para Gamers Forever Para quem quiser Participar da comunidade E quiser jogar com a galera da Gamers Forever No caso eu E Os internautas né Vocês Se quiserem jogar entre si E jogar contra mim também É Então Quem quiser participar da comunidade lá E Com certeza Entrando na comunidade A gente vai Se falar melhor E organizar melhor A partida né As partidas É Vocês entram no PES Óbvio né Vocês entram no PES Vai no menu Comunidade Ou no menu No menu não Na opção comunidade Ou na opção online Se você for na opção comunidade Entra em online E Procura E A comunidade Gamers Forever Gamers com G maiúsculo E Forevers Forever no caso Com F maiúsculo Vou postar aí no vídeo Vai estar aí no vídeo Vai estar aí no vídeo Desde o início do vídeo Tá passando isso daí Eu vou postar aí na descrição Embaixo também do vídeo É É Então procure a comunidade Quem for no Na opção online Vai em comunidade Faz o mesmo esquema Bota lá pra procurar Gamers Forever Ou bota aí Pra procurar A língua portuguesa do Brasil Você vai achar lá Gamers Forever Entra na comunidade E Espera a galera entrar E Por aí vai Bom Se a comunidade encher Que eu acho meio difícil né A galera A encher né Mas beleza É Tem um limite nessa comunidade Qualquer comunidade Dentro do Brasil né O limite O limite máximo É de 32 pessoas Dentro da comunidade Se por acaso Por milagre deus Encher As 32 pessoas Dentro da comunidade Da Gamers Forever Eu vou criar outra comunidade Beleza A Gamers Forever 1 Gamers Forever 2 Como se fosse uma sala assim Pra gente se comunicar E jogar online Beleza galera É Então Entrem lá na comunidade Vamos jogar PES Que eu tô doido Pra jogar com vocês E a outra coisa Que é O principal Desse Desse vídeo né Desse anúncio Aqui Dessa informação É que eu queria agradecer Eu tava esperando Já pra Passados Da Da Meta né Não é meta Mas por Queria agradecer Quando passasse desse número A vocês E eu tava Ansioso Pra passar logo E Finalmente Passou Eu queria agradecer A todo mundo Todos os inscritos Do meu canal A todo mundo Que acessa o meu canal A todo mundo Que vê e gosta dos meus vídeos A todos os meus amigos É É O Thor O Eitor Participou junto comigo É Queria agradecer a todo mundo Pelos 100 mil views Dos meus vídeos É Hoje Dia 6 do 4 de 2011 Foi marcado É Foi uma data marcada pra mim né Porque passou Eu alcancei os 100 mil views Dos meus vídeos enviados Eu queria agradecer Muito A todos por isso E só uma observação Eu queria agradecer a todos Também que comentaram E que viram o meu vídeo né Do PES É 2011 Que eu fiz Um vídeo comentado Há muito tempo atrás Do PES 2011 Pro Xbox 360 E Eu queria agradecer a todos Os 30 mil views Que tem naquele vídeo Que eu não sei Como que eu consegui Esses 30 mil views O pessoal me usou Até hoje O O Thor e o E o Eitor me usou Até hoje Que é a macumba Que eu fiz nesse vídeo Mas Não é não Não sei o que que aconteceu Que Teve Passou Já dos 30 mil views Já naquele vídeo E eu agradeço a todos Graças a esse vídeo E a galera que viu esse vídeo É O blog O blog não O meu canal E também o blog né Não deixo do blog também Uma coisa leva a outra Mas o meu canal agora Tá com mais de 100 mil views O meu canal não né Os meus vídeos enviados Bom Eu queria agradecer isso aí mesmo Eu queria falar isso aí pra vocês Eu queria agradecer a todos Mais uma vez Ao Thor Ao Jota E ao Eitor Todo mundo Todos os inscritos do meu canal Todos os meus amigos Todo mundo que começa Todo mundo que vem Todo mundo que gosta Dos meus vídeos É Espero melhorar Ainda Cada vez mais Daqui pra frente Espero fazer novos amigos E ainda É Ficar com esses novos Com esses meus amigos né Fortalecer a amizade com eles Com o Thor O Heitor E o Jota Então Eu queria agradecer a todos mesmo Mais uma vez Pelos 100 mil views aí Que vocês me deram E esperam chegar aos 200 mil 300 mil E quem sabe um milhão né Mas sonhar não custa nada Mas se Deus quiser Vamos chegar sim Bom É isso aí Eu queria agradecer a todos Mais uma vez Muito obrigado De coração mesmo E até Um próximo vídeo meu Aqui no meu canal E na Gamers Forever Falou pessoal Fiquem com Deus E Fui